Oi galera, quero mostrar um negócio para vocês que está aqui dentro da minha maleta que é um organizador que eu consegui lá na TI Brasil. Pessoal, eu até então eu botava dentro de estojo, dentro dessas bags aqui ou soquetes ficavam aqui dentro disso aqui e quando tu ia achar um, ah era um trabalho, tinha que ficar olhando um por um e tal até achar, né? E pessoal, olha que solução bacana esses belts da Vera aqui, olha aí, olha que troço espetacular, cara para organizar os soquetes e no momento do trabalho a maleta fica aberta, estou filmando só com uma mão mesmo só quero mostrar rapidinho aqui para vocês, vou ver aqui que está um pouquinho difícil de filmar com uma mão mas ele vem com mosquetão aqui e você consegue prender ele, olha que bacana, tem dois, um para milímetros, outro para polegadas olha aí, olha aqui cara, eu liguei para o Fernando e disse, ah Fernando, estou com uma dificuldade de organizar soquete e tal tens alguma sugestão, alguma ideia? Ele é assim, cara, vou te trazer a melhor solução da Vera esses belts aqui, olha, eu tenho de um quarto também, mas de um quarto eu não estou usando mais aqui nessa maleta, né? De um quarto ficou em casa aqui eu estou usando só três oitavos que atende todas as medidas que eu quero, né? pessoal, cai os soquetes aqui? Não, ele é com, ele prende assim, ó, ó, gira, ó, gira, libera, empurra, trava, ó, não sai de jeito nenhum pode virar, pode sacudir do jeito que quiser, mas olha, isso aqui é fantástico, tá? não tem nada igual isso aqui para organizar daí tu vai trabalhar, tu pega a catraca aqui, né? A catraca está aqui organizadinha e os teus soquetes aí, ó, todos eles organizadinhos eu quero pegar o meio, eu já sei que está aqui, ó, só quero botar de volta, ó, trava cara, que coisa sensacional, isso aqui é muito bem feito, tá? ele vem com um velcro atrás, padrão Vera, né? Ele vem com esse velcro e vem com a outra parte do velcro, né? vem o positivo e o negativo do velcro e tu pode colar em algum lugar, né? pode colar e... e aqui, ó, na caixa da Milwaukee, aqui nesse porte sojo depois eu boto eles aqui, ó, olha aí, coube certinho, pessoal, olha que maravilha pra quem tem caixa Milwaukee e quem quer organizar os soquetes pessoal, está aqui a pedida, ó, soquetes da Vera tem que procurar no site da TI Brasil, tá? é só lá que tem para vender isso aí, é só lá não adianta procurar em outro lugar, não adianta nem no Ebay isso aqui tu não acha, tá? isso aqui é exclusividade para encontrar esse jogo aqui, ó, olha aí nem que queira, tá? ó, para encontrar isso aqui, só na venda no site da TI Brasil, pessoal olha aí que negócio bacana, que negócio bem legal para deixar as ferramentas organizadas, né? olha aí, nada melhor que organização, né? e nada melhor que esses... esse negócio aqui melhor organizador para soquete que existe no universo é esse aqui, tá? valeu, pessoal, obrigado